Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje chegou o dia da gente tá indo lá pagar o IPVA do carro, pra quem não sabe aí eu tenho o Polo 2008 1.6 aí, o Polinho Sedan, tá ligado? Polinho top pra caramba, mas hoje chegou o dia da gente tá indo lá pagar o IPVA dos carros, pra quem não sabe aí começo do ano sempre é assim né, sempre começa a chegar os IPVA dos impostos do carro que você tem que pagar aí muitos pagam um valor absurdo, um valor muito absurdo, que eu não concordo com esses negócios de IPVA, porque mano, é muita coisa que a gente paga velho a gente paga licenciamento, paga não sei o que, não sei o que, não sei o que, e é muita coisa, então velho, o carro acaba saindo muito caro, pra você ter um carro muito top hoje em dia sai muito caro, e eu acho que devia, devia mano, devia maneirar esses valores que a gente paga né, mas a gente vai ter que pagar, não vai ter jeito, não vai ter pra onde correr e velho, estamos aqui com o Polinho, a gente vai ter que sair mano, e tá indo lá na lotérica pagar o IPVA aí, pra quem não sabe aí mano, como que sabe o valor do IPVA entra lá no site lá velho, coloca lá no Google, consulta de IPVA 2020, e você vai lá, consulta, coloca o Renavan, a placa do carro, e você vai estar vendo os valores lá que você vai pagar né o meu saiu 235k da parcela aí, vai dar 700 e pouco, mas a gente tá indo lá na lotérica, lá pagar, então vamos acompanhando o vidinho, vai vir pesado, tamo junto já vamos deixando muito like rapaziada, vamos estralando like, e lembrando, se você estiver passando pela primeira vez aí, não foi inscrito e estiver passando aí de paraquedas mano, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, vai receber todos os vídeos no seu celular mano, deixa muito like, vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo merecido, então bora pro vídeo, men é rapaziada, então bora lá pagar o IPVA do carro, men espero aí que vocês estejam acompanhando a gente vai pagar a primeira parcela lá e é isso aí rapaziada, vamos deixando muito like, espero que vocês estejam curtindo os vídeos que tá entrando no canal aí, men a gente acha que vai pagar 235k da primeira parcela e a gente vai lá em peso, molecote do céu, moleque tem que pagar, não tem jeito imagina aqueles caras lá que tem Golf GTI, tem uns baguizão mesmo mas claro, os caras também tem dinheiro também pra pra tá pagando né velho, mas mesmo assim dói mesmo assim dói demais mas a gente tem que pagar né ainda bem que são parcelas pequenas, imagina se fosse valor valor inteiro aí seria brabo demais a gente tá indo lá velho, vamos acompanhando o vídeo, o vídeo monstro rapaziada, já vamos deixando o seu like isso fortalece demais a nossa caminhada aí, demorou? então é isso aí rapaziada, primeira parcelinha de IPVA que a gente vai tá pagando, moleque eu tô pagando um valor de 730 conto no Polo eu acho que com o desconto aí que teve lá, vai tá saindo dos 713 conto eu acho que cada ano ele vai diminuindo mas imagina tirar 700 o pau do bolso tem que trabalhar ali um mês ali pra tirar isso aí, quase mesmo isso é louco é, o negócio não é fácil não rapaziada os caras que querem ter carro novo aí, ó também tem a consequência também do IPVA mas também não é um bicho de sete cabeças que muitos pensam aí ah, vou pagar IPVA, não sei o que não vou comprar um carro mais novo porque eu vou ter que pagar IPVA, não sei o que, não sei o que para com isso, velho, se você tem vontade, vai lá e compra porque IPVA é por ano, mano não é possível que você vai trabalhar um ano numa empresa e não vai ter ajuntado nem mil, nem dois mil reais, velho não é possível, cara não sei o salário que vocês ganham, mas o IPVA é por ano aí então muitos já acham que é um bicho de sete cabeças aí que não sei o que, que não sei o que é nada rapaziada, pode ficar de boa aí os valores é absurdo os valores é... é um roubo, mas a gente tem que pagar, não tem para onde correr quem quer ter carro novo tem isso para pagar eu vou colocar a câmera na cabeça aí demorou, rapaziada vamos com a câmera na cabeça aí e é isso aí, rapaziada vamos que vamos então sim, bora lá para Casas Lotéricas acompanhando aí, deixando muito like eu vou ter que fazer a pastilha do meu freio, velho porque está ruim demais e se não eu vou acabar perdendo os discos então eu vou ter que comprar as pastilhas aí, velho vou estar tendo que mandar os moleque mexer para... para não gastar o disco aí, vai ficar forço se pegar o disco, hein, men se o disco for zoado, mano, é caro pra caramba eu lembro que eu zoei o disco do Voyage saiu caro pra caramba saiu na base de... tudo saiu 900 e pouco com disco pastilha de freio, tudo isso aqui eu pagando pressão caro demais falei, meu Deus então eu não posso deixar isso cair, men não posso deixar o disco voer senão, velho do céu vai ser um precinho salgado que a gente vai ter que pagar aí para estar fazendo aí novamente é, molecada IPVA na área deixa aí nos comentários quanto que você paga no seu IPVA que eu vou estar vendo aí o comentário de vocês demorou? vai ser o primeiro IPVA da minha vida que eu vou estar pagando que eu nunca tinha pagado nunca tinha pagado esses negócios de IPVA aí nunca tive carro novo esse Polo aqui foi meu primeiro carro novo e é o primeiro IPVA que eu vou estar pagando e graças a Deus aí minha vida deu uma evoluída aí então rapaziada a gente vai parar na casa lotérica ali a gente já volta aí com o vídeo demorou? vamos deixando muito like isso é merecido fortalece pra caramba aí a nossa caminhada estamos ralando sempre pra trazer vídeo pra vocês aí então o máximo que vocês podem fazer aí também é estar contribuindo aí deixando o like compartilhando os vídeos se inscrevendo ativando o sininho e é isso aí para ali na casa lotérica lecate do céu fechada 200 e pouco já mas é isso aí aí a casa lotérica aqui ó alô rapaziada voltamos aqui velho foi mais do que eu pensei velho eu falei 235 né foi nada rapaziada chegando na lotérica tá aqui ó 245 reais e 10 centavos a primeira parcela então velho vai sair mais vai sair 700 e pouco de IPVA 750 por aí 245 e 10 centavos é isso aí rapaziada valorzinho tá aqui mano você é louco acabei de sair da lotérica ali vou até embalar aqui colocar o documentinho aqui na no bagulhinho aqui tio você é louco velho mas é isso aí velho não tem pão de correr tem que tem que tá fazendo né mano já era colocar o bagulhinho aqui é isso aí rapaziada então vamos voltar pra casa espero que vocês tenham curtido o vídeo mano vamos deixar muito like se você tiver carro do ano tiver Golf GT tiver os bagulhizão mesmo os bagulhizão da hora vocês deixam nos comentários aí quanto vocês pagam de IPVA qual que é as parcelas aí que vocês pagam qualquer carro que vocês tiver equipagem de IPVA deixa os valores aí nos comentários que eu vou tá vendo todos os comentários de vocês vou tá comentando todos deixando o like é isso aí mano tamo junto obrigado por tudo rapaziada é isso aí mano começando o ano já pagando IPVA é isso aí molecada tamo junto é nóis fui man o b o o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri